Olá! Hoje eu vim aqui trazer algumas opções de peças para quem quer fugir um pouco do cristal, mas quer manter o clássico. São peças lindíssimas, feito com cristal de murano. Olha essa peça! É toda lapidada, com vidros maiores, intercalados com menores, com acabamento dourado, com as lâmpadas bem escondidas. Uma peça clássica, porém moderna, né? É uma releitura das peças que utilizávamos lá atrás, há 40 anos, quando iniciamos a nossa fábrica, com esse banho dourado lindíssimo, que é um dourado mais claro, bem clássico. Vou mostrar aqui mais uma opção. Então essa lâmpada é legal para quem quer usar uma luz mais amarelinha, como está aqui na peça, ou uma luz mais fria, também tem essa opção. Vou mostrar essa opção aqui, que eu adoro. Achei muito moderna essa peça. Olha que peça lindíssima, é tudo com bolacha de vidro craquelada. Você mal vê onde é que está a lâmpada. Muito moderna. E para fechar, essa peça também, que ela é toda assoprada artesanalmente, com vidro murano. Um é diferente do outro, então você não vai encontrar nenhum vidro com a mesma forma aqui no cristal dourado. Essas peças são lindíssimas para você aplicar numa mesa de jantar. Fica muito bonito, num quarto, do lado da cabeceira da cama. A gente tem várias funcionalidades para ela, vários lugares para ser aplicado. Então você pode encontrar essas peças e qualquer outra peça em uma das nossas três lojas. Em Florianópolis, que é no Estreito, em São José ou em Iguaçu. Aguardamos a sua visita. Tchau. 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 Tchau.